Muito bem, olá filhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu acredito que vocês podem perceber que a qualidade do áudio desse vídeo está de certa forma superior, acredito eu, a maioria dos vídeos que nós gravamos aqui do OBS. E assim, com todos os problemas que eu tenho na gravação de áudio e tudo mais, supressor de ruído, ventilador, etc, eu percebo que é melhor gravar os vídeos com o celular realmente, usando aqui o Telegram ou qualquer outro aplicativo dessa natureza, para gravar do que usar o OBS aqui. E o meu microfone, não que ele seja ruim, mas ele realmente capta uma série de ruídos que até a própria supressão de ruídos do OBS tende a ficar um pouco estranho o áudio, especialmente quando eu ligo o ventilador. Então hoje eu vou ler aqui um artigo, Produtividade do Capital e Logística, que é um outro artigo do Medium, né, eu estou fazendo isso, mas para tirar da frente alguns artigos do Medium que eu quero colocar no nosso canal, e aí eu vou deixar esses áudios salvos, e aí eventualmente editar e upar no canal, agendar para um dia, certo? Então vamos lá. Para começar, devemos estabelecer alguns alicerces fundamentais que, conforme já feito anteriormente, evitará erros grosseiros e simplificações excessivas. Juros não são o preço ou renda do capital. Capital é a estrutura intertemporal de produção formada por bens de capital, que são fatores de produção produzidos, que são heterogêneos e possuem preços heterogêneos, e os juros naturais, que fundamentam os juros do mercado, são formados pela razão intertemporal dos valores. Em que sentido é a razão dos valores face à extensão dos processos de produção nos quais esses bens de capital são alocados? Complexo, mas eu vou explicar mais adiante. Medidos a preço de mercado entre bens de capital alocados em um processo de produção mais curto em relação aos bens de capitais alocados em um processo de produção mais longo, que justamente se dá na disposição dos consumidores a se abdicar do consumo presente para liberar recursos para estender os processos de produção. Basicamente, essas são as taxas de juros naturais, que também são relativas não apenas ao tempo, mas as finalidades de produção que vão se concretizar nas demandas futuras. Esta razão decorre, assim como os preços são uma resultante das taxas marginais de substituição individuais, da resultante das taxas de preferência temporal individuais, que são basicamente taxas de substituição, só que intertemporais, que determinarão as curvas de demanda por investimento de desconsumo. Entre aspas, porque a gente não tem esses dados na economia real. É complexo e imutável. As taxas de preferência temporal são definidas pela razão entre o consumo presente e o consumo futuro, abstratamente considerados. Eu já pensei nisso e é justamente o que estava escrito. Enquanto as taxas marginais de substituição são definidas pela razão entre o consumo de um bem por outro, sendo que no equilíbrio teríamos essas taxas igualadas ao seu preço de mercado, no caso da primeira, os juros, e da segunda, a razão entre os preços relativos dos respectivos produtos, a taxa marginal de transformação. Quando a microeconomia se refere a capital, substituiremos por bem de capital e trocaremos K por K0 até Kn, onde N é o número total de bem de capital, e 0 é o primeiro bem de capital, e K é a quantidade de cada um. Também trocaremos J, que é os juros nominais, por R, por P0 até Pn, onde o preço de cada bem de capital. Enquanto isso, J é a taxa de juros nominais, que podem ou não ser influenciada pela política monetária, e R é a taxa de juros originários, que é justamente essa razão de desconto intertemporal do capital, onde o equilíbrio se dá por J igual a R mais T, onde T são os demais componentes dos juros do mercado, como o prêmio compensatório e tudo mais, e o componente empresarial, né, o spread, basicamente. Além disso, para nos referirmos genericamente a uma quantidade qualquer de um bem de capital qualquer, podemos usar o índice I, de modo que I seja maior ou igual a 0 e menor ou igual a N, então é intervalo, né. Agora trataremos primeiramente da questão da tecnologia, depois trataremos dos casos que dela decorrem. Até a leologia se refere à ideia aristotélica de causa final, isso é, um ser que tende a sua finalidade como relação causal, especialmente na ação humana, isso se mostra ainda válido. A ciência natural foca apenas na causa material e nas recombinações de matéria, porém, no que tange a ação humana, os recursos são transformados mecânico e quimicamente pelos seres humanos, que, ao entender as relações causais de forma científica ou pela experiência cotidiana, técnica, os altera deliberadamente para atender a algum objetivo ou meta. Deste modo, atua como causa final da transformação dos recursos escassos, né, visando sua finalidade. Trabalho só é trabalho enquanto categoria econômica, não mera transferência de energia, quando possui uma finalidade produtiva, pois trabalho é um ato produtivo. Por outro lado, essa transformação relatada ocorre não unicamente na produção de um meio de consumo, mas na própria maneira pela qual os bens de capital são desenhados, pois eles utilizam as propriedades da natureza para gerar um efeito desejado no processo de produção, já diria Baberick. De modo que até a disposição original de uma fábrica em relação ao meio de consumo final seja, em última análise, determinada pela finalidade de produção. Daqui vem a heterogeneidade até mesmo das taxas de juros, que depois o Lachmann vai resolver com o processo de empreendedorismo, né, mas que ainda assim seria necessário justamente pela diferença qualitativa, tá, dos fins produtivos. Isso posto, parece que os insights de Lachmann, nos quais a estrutura de produção se comporta mais como uma rede do que como uma estrutura sequencial 100% definida, é mais preciso que os modelos de Garrison que usamos, que, embora seja uma simplificação útil, especialmente para discussões sobre ciclos econômicos e consumo de capital, minha monografia, não é uma representação totalmente fidedigna da TAC, né, da teoria austríaca do capital, da TAC, assim como não faz sentido falar de uma recessão totalmente proporcional à expansão monetária quando, na verdade, na realidade, alguns bens de capital menos específicos e imóveis podem, em certa medida, ser reaproveitados para processos de produção mais curtos. Nossa, esse texto é muito bom. Todas as pontuações que eu tenho sobre teoria do capital estão aqui. Mas note que tudo isso depende exclusivamente da teleologia e de aspectos não mensuráveis da realidade econômica, especialmente por sua natureza qualitativa, mas que não são menos relevantes por conta disto, embora não sejam tão convenientes para a modelagem. Toda ação humana, além de visar uma finalidade, possui também uma expectativa. Todo agir é motivado por preferências entre estados futuros. Aqui tem referência ao meu texto, né, é formulando a causa geral da sua humana. Esperados. Isso é, a ação estima o resultado futuro, porém em meio a uma incerteza na qual não se pode determinar a totalidade de casos possíveis, isso é, não é possível estimar probabilidades com precisão, e se deve especialmente às complexidades de causas no fenômeno dos mercados, pois os resultados dependem das decisões de um sem número de agentes humanos, que, assim como nós, também possuem expectativas sobre o futuro, conhecimento imperfeito, etc. Muitas vezes divergentes entre si. Isso é dedo notado para o Hayek em sua teoria da complexidade organizada, né, justamente a teoria de expectativas do Hayek, na qual as saídas de um sistema complexo organizado dependem, antes do que um fator estocástico, da forma pela qual seus inúmeros elementos se organizam, de modo que se possa compreender padrões, mas nunca eventos específicos. Dito isto, vamos para a primeira questão. Como pode a teoria da produtividade marginal do capital da microeconomia explicar alguma coisa nesse esquema que desenhamos até então? Simples. A produtividade marginal, não só do capital, mas também do trabalho, explica a formação de preços de bem de capital e dos salários dos trabalhadores diretamente relacionados a quantidade do produto final da firma. Porém, é importante ressaltar que a produtividade aqui não significa produtividade em termos absolutos, mas o valor que o empresário projeta sob a expectativa de um aumento da receita futura. Isso é a receita do produto marginal esperada e estimada, com muita imprecisão. O empresário não tem uma curva de demanda definida e tampouco sabe se novos concorrentes diretos ou indiretos surgirão. Apenas acredita que, com um funcionário adicional, receberá uma taxa de retorno que mais que compense o salário que está disposto a pagar, o que não é necessariamente verdade. Será que eu falo da desomogenização do capital em múltiplos bens de capital, assim como o trabalho de múltiplas qualificações? Isso aqui é interessante. Porque, assim, uma firma só, né, obviamente, não vai ter tanto dessa divisão do trabalho quanto a economia macro como um tudo. Mas, ainda assim, vai combinar múltiplos bens de capital com múltiplas qualificações diferentes relativas àquela etapa do processo produtivo em específico. Especialmente, isso vai ser maior quanto mais partes do processo ela agregar, né. Mas vamos ver, lá. Por outro lado, funcionários contratados que não possuem relação direta com o quanto aquele empresário vende ou não, opa, vende ou não, na verdade, são, na verdade, contratados por uma disposição a pagar do empresário que não difere em nada de um consumidor avaliando seu consumo em termos de custo de oportunidade, ou seja, custos e benefícios marginais. Um colaborador que não tem relação direta com o produto é contratado por critérios de utilidade marginal, enquanto um funcionário com relação direta com a quantidade de produto ou de vendas se aproxima mais do critério de produtividade marginal, mas em ambos os casos depende mais do valor enxergado, seja em fluxos de renda futuros esperados ou de outras finalidades. Este valor é projetado sobre os fatores de produção humanos e não humanos e ele é, não de forma puramente individual, mas resultante, o principal fator formador de salários e preços de bem de capital. É um fator resultante, pois resulta da interação das múltiplas de posição a pagar dos contratantes e, além disso, nunca está alheio a expectativas que podem ser realizadas ou frustradas nos mais diversos graus e, não obstante, sempre estão subordinados os fatores de expectativas a uma série de finalidades humanas, tanto produtivas quanto de consumo. e, óbvio, acima de tudo, como a gente está considerando a preferência temporal, também em relação ao tempo de maturação desses investimentos, da economia real. A gente não pode esquecer disso. Agora, o que podemos dizer sobre a logística? A logística é o elo que liga os triângulos hayekianos e são a teia da cadeia de produção lahmaniana. É a logística que conecta as etapas do processo de produção e que distribui não apenas os bens de consumo, mas os próprios insumos e bens de capital. Sem a logística, não há estrutura de capital. Essas coisas estão intrinsecamente ligadas na realidade. A gente só abstrai no pensamento. E, assim como os bens de capital, a logística também conta com variáveis tecnológicas que podem encarecer ou baratear seus serviços. Longe de ser um fator desconsiderável, a logística intensifica o fator temporal da produção e, quanto mais eficiente a logística, menores seus custos operacionais. Maiores as quantidades transportadas, mais competitivos os seus preços, menor o tempo de conexão entre os elos da cadeia. Transporte ferroviário. Podemos integrar a análise da logística de cada país, fazer uma comparação entre transporte ferroviário e rodoviário e ver como isso afeta não apenas o produto, mas como os custos e os preços dos bens de consumo. Dito isto, acredito que a minha contribuição para essa discussão, a menos como o direcionamento de pesquisas e discussões futuras tenha cumprido sua função. Isso daqui é um esboço do que vai ser parte da minha crítica ao distributivismo, o distributivismo anti-mercado. Beleza? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, quem não acredita em Deus, fique com a força do Luke Skywalker. E se vocês tiverem material sobre supply chain, me interessa muito e tem tudo a ver com essa discussão. Forte abraço.